Oi amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês Hoje eu vim falar de comprinhas, não muitas comprinhas E eu não comprei tudo de uma vez só, já faz um tempinho que eu vim comprando e tal Não esquece de já comentar quais são os produtos que vocês querem resenha pra ontem E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, já ativa a notificação Porque sempre que eu postar novos vídeos, gente, olha, hoje tem vizinha gritando Tem cachorro latino e tem homem batendo Na reforma que não tem fim, então relevem os barulhos aleatórios Voltando, tá chegando aí agora, já se inscreve e ativa a notificação Porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai lá te notificar e vai bater Eita Pô, fica chamando lá de fora Nem sempre o YouTube consegue fazer isso, nem sempre o YouTube consegue notificar que tem vídeo novo aqui no canal Por isso eu tô sempre avisando lá no Instagram, então me segue por lá, beleza? Vamos começar pro vídeo não ficar super longo, super extenso Eu comprei umas coisinhas de maquiagem que eu tava querendo testar Só que antes disso eu vou ligar o ventilador porque eu tô quase morrendo naquele calor Um produto que não é maquiagem, mas é cuidado com a pele, assim, é pra cuidado com a pele Que eu comprei na Avon Foi este produto aqui que é um hidratante É um geocreme facial matificante Com FPS 20, UVA e UVB Renew Perfect Skin Que esse produto aqui, Renew, que é um hidratante e tal Que ajuda a melhorar a pele, hidratar, não sei o que mais lá, mais lá Ele tem a textura de ser um hidratante matificante, né? Um creme facial, geocreme facial matificante Ele vem com quantos gramas? 30 gramas E eu não lembro qual foi o preço Não lembro que eu comprei com a minha consultora, não lembro Comprei esse produtinho aqui que eu comprava e morria Aqui em Recife não tem, é tão difícil de encontrar esse produto Os produtos novos da Ruby Rose Que são os serums Eu queria o dia e o da noite, só que eu só encontrei o da noite Isso aqui é o Encanto da Sereia Da noite que eu tô usando Deixa um... Assim a pele fica sequinha, né? Fica hidratada Só que isso aqui não é sério Isso pra mim é um creme, tá? Vamos lá combinar Isso aqui é um creme Tem um cheiro bem suave Tem uma fórmula bem rica Gente, isso aqui é creme Isso aqui não é sério, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver se funciona Se funcionar é o que importa Já comecei os testes com ele Foi R$29,00 Foi R$28,00 Numa lojinha chinesa lá dentro Que eu rodei Rodei, rodei, rodei E só achei nessa loja Não tinha nem mais Ainda fui procurar lá por cima A caixa tá até meio amassada Só tinha dois lá Essa mesma lojinha Eu comprei essa paleta aqui É Angel H, se eu não me engano O nome da loja, sabe? Comprei essa paleta aqui de corretivos Da Ruby Rose Essa aqui é a Medium A Ferri Não deu certo pra mim Ficou muito branco os tons de gelo Tanto é que eu já repassei Já dei pra um colega meu Que trabalha com maquiagens artísticas Cosplay, esse embabado Eu nem abri ainda, tá vendo? Tá lacradinha Se vem o Banana, vem o Cream Vem o Armin Coral O Cinnamon O Chocolate E Ash Brown São as cores destes Os tons, né? As cores destes Corretivos Comprei também Lá nessa mesma lojinha E essa aqui foi de R$27,00, tá? Tá com preço aqui Foi de R$27,00 Esse corretivo Essa paleta E comprei Esses lencinhos da Ruby Rose Que minha amiga testou E amou Foi R$10,00 R$10,00 Esses lencinhos aqui Da Ruby Rose Vamos ver se é bom, né? Se é realmente bom Uma dessas minhas vidas É o Mundo do Cabeleireiro Do Shopping Rio Mar Eu comprei esse Blur da Tracta Aqui que é o BB Blur Inclusive no meu vídeo de favoritos Eu tava com ele na pele Todo mundo perguntando O que tinha feito na pele Que babado era esse Eu tava com ele Eu tava testando ele Apesar que eu achei que minha pele Ficou um pouco branca Desbranquiçada com ele Ele é a cor média Só tem duas cores Que é a cor média E a cor escuro Ele me custou R$26,90 No Mundo do Cabeleireiro Esse BB Blur da Tracta Que tem a proposta De deixar a pele Com poros disfarçados Os uniformes ao tom de pele Blá, blá, blá E deixar o toque secinho Se for que vocês quiserem Eu posso fazer uma resenha Esse é um cheirinho bem gostosinho Se for que vocês quiserem Eu posso fazer uma resenha Desse produtinho pra vocês Comentem aqui embaixo Se for que vocês querem resenha Do BB Blur da Tracta Pedi a minha consultora Olha, manda pra cá Porque eu tô precisando Tem um ai Pelo amor de Deus Que eu tô precisando Trocar as pernas Parecendo seria um caranguejo Cheio de penteio Ela fez Toma, leva Leva, depois Você acerta É assim Aqui tem consultora É assim mesmo Os cremes Skin So Soft Da Avon São cremes depilatórios E eu já peguei logo Quatro com ela Ela fez Leva esses quatro Leva Depois a gente se acerta E eu nem sei o quanto foi Mas a gente vai se acertar, né São esses cremes aqui Que eu não vivo Sem creme depilatório Pra depilar as pernas E os braços Não vivo sem No site pra cabelos Eu comprei Já faz um tempo Que eu comprei Shield A que eu recebi deles Pra fazer resenha Tá acabando já Comprei esse produto aqui Tá em torno de Cento e cento e vinte e nove Se eu não me engano É cento e vinte e nove Eu comprei, chegou super e mega rápido Com dois dias Já tava aqui já Comprei no site pra cabelos No bazar do cabeleireiro Eu comprei esse produto aqui Que eu até mostrei Resenha do D'Água Micellar Esse produto aqui Da Navex Que é o creme Cabelos de princesa Me custou Vinte e um reais E oitenta E noventa e oito centavos Se eu não me engano Que esse potão aqui Ele tem um quilo de produto O creme é assim, gente O cheiro desse produto é muito forte Já tenho testado esse produto Já sei bem qual é a ação dele Já tenho uma opinião formada Sobre ele Também comprei o Novex Foi o mesmo preço, tá? O Novex Água Micellar Que tem resenha Sobre esse produto aqui Que eu gostei muito, muito, muito Vou deixar linkado aqui no card No mercadinho Gente, as pessoas ficam perguntando Dene, que mercadinho é esse? Eu moro na Iputinga, né? Então assim, próxima à minha casa Tem o mercadinho de João Que tipo assim O mercadinho É o mercadinho normal E tipo eles tem uma parte Que é como um compartimento Que é como se fosse uma perfumariazinha, sabe? Só vende produtos de perfumaria Quando eu vou comprar alguma coisa no mercadinho Sei lá, um pedaço de carne Alguma coisa Eu sempre entro lá Pra dar uma olhadinha Porque a gente não consegue Não entrar, né? Aí eu comprei esse condicionador aqui Da Nieri Gold Eu tenho o chocolate Tenho o de chocolate Tem resenha aqui no canal Tenho o nutritivo Que eu tô intervendo resenha pra vocês E esse aqui é o de queratina Queratina reparação E também vem com óleo de argã Ele é enriquecido com óleo de argã Liberado pra no e low pool O cheiro dele É o cheiro Bem cheirinho da queratina Realmente Inclusive eu comprei até outra queratina Porque aquela minha queratina já acabou, né? Aquela minha queratina já acabou E eu comprei a queratina A queratina foi 10 contos E ele foi 13 Comprinhas de farmácia Eu comprei essa máscara Que eu vou ter gente pedindo muito, muito resenha Aqui no canal Tem resenha sobre o shampoo e o condicionador Que faz toda aquela campanha Isso muda tudo Da TLCM Teve todo aquele mistério Que é a linha de reconstrução em força Da TLCM E eu comprei a máscara Já testei essa máscara no meu cabelo No cabelo da minha irmã Ah, gente É Cheiro É um cheiro Barfônico O cheiro dessa linha Vem com 400 gramas de produto É liberado pra low pool Essa máscara aqui Essa máscara me custou 15 reais Na farmácia Está feia na farmácia Extra Farma Comprei o meu shampoo Que eu não vivo sem O TLCM O meu outro acabou Literalmente Já botei até água dentro Já lavei o cabelo Oi Isso é o que? Eu mandei muito pra ter a vida Ah, sim A blusa que eu tava chamando a senhora Vai depois do vídeo Que eu tô gravando Tá bonita Arrasou Se o meu Deus quiser Eu posso fazer uma resenha Bem detalhada Sobre esse produto aqui Muito, muito bacana Meu outro acabou de acabar de vez Esse produtinho aqui Não é tão barato Ele custa 40 reais 44 Vai depender de cada farmácia Porque ele é um dermocosmético E eu gosto muito Condicionador polêmico O Dove, né? O Dove Super concentrado Um minuto Esse aqui é o fator de nutrição 60 Aqui no canal tem resenha Uma resenha até de produto reprovado Do fator 50 Esse aqui é o fator 60 Já venho testando já esse produto Então assim Em breve tem resenha Sobre esse produto aqui no canal Esse aqui foi uma das americanas E me custou 15 reais, tá? Comprei no mercadinho Que eu esqueci de mostrar pra vocês Este pote aqui da origem, tá? Que é o óleo de argã Liberado pra noelopu E vegano Esse aqui é o regeneração Foi 8 reais Eu comprei no mercadinho Aí tem um cheirinho bem gostoso Esse produto Ele tem a textura assim Tá vendo? Um potão de produto Potão do amor E por último Não menos importante Na farmácia Eu comprei Bepantoderma Tava numa promoção Tava 19 reais Eu acho Esse produto aqui E eu gosto Pra colocar nos fios Pra utilizar como pós-barba Ele é muito bacana Porque acalma A pele hidrata E pra batizar as máscaras E eu comprei Bepantoderma Famosésimo Então amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de comentar Quais são os produtos Que eu não fiz resenha ainda E que vocês querem resenha Logo pra ontem Porque eu já vou vendo Os comentários O que tiver mais comentários Já previdencio logo A resenha pra vocês E é isso Então amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Onde está difícil Gravar com esse homem aí Qual é essa azulada Isso me irrita Tão profundamente E vocês não tem noção Do quanto isso me irrita Mas é isso Um beijo no coração de todos Muito obrigado pelo carinho Me perdoem por esse barulho É insuportável Tchau Até o próximo vídeo Tchau